Olá a todos bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo nós vamos falar sobre como medir o raio do núcleo como medir o raio do núcleo atômico em outro vídeo já falamos sobre o tamanho do núcleo e agora nós vamos tratar das medições e para falar do núcleo nós temos que falar de rutherford né e dos famosos experimentos de espalhamento que ele realizou uma parte dos numa parte dos experimentos ele descobriu que as partículas alfa eram átomos de hélio duplamente ionizados depois com os resultados dos experimentos de espalhamento descobriu que havia o núcleo então aí sim podemos entender as partículas alfa como sendo núcleos de átomos de hélio né mas ele usou essas partículas alfa que tinham alta energia entre aspas porque na época era sim alta energia hoje é uma energia relativamente baixa né proveniente das fontes naturais de radioisótopos que emitiam essa radiação denominada radiação alfa partículas alfa ele usou então essas partículas para explorar o interior de outros átomos né então você vê aqui um esquema onde você tem uma fonte colimadores produzindo um feixe fino de partículas alfa esqueça ainda o alvo a folha fina de ouro ou de qualquer outro metal e pense aqui agora no detector no detector né que a tela de sulfeto de zinco e a interação das partículas alfa com a tela de sulfeto de zinco geravam cintilações luminosas e essas cintilações eram então observadas e você poderia analisar a distribuição angular dessas partículas alfa espalhadas no sentido de muitas não são espalhadas ou são espalhadas por um pequeno ângulo e poucas elas são espalhadas e porque determinado ângulo né então poderia se fazer a distribuição angular isso para vários tipos de metal né para vários tipos de alvo e consequentemente é ele chegou ao resultado e propôs a ideia de haver um núcleo no átomo uma ideia brilhante né nós discutimos isso em mais detalhe nesse outro vídeo sobre o tamanho do núcleo e nesse outro vídeo sobre a descoberta tanto do próton quanto do nêutron muito bem agora temos um núcleo e é o que ele fez foi supor que o núcleo fosse uma carga pontual e com isso ele pode calcular essa distribuição angular esperada né para as partículas alfa após a colisão e o que ele utilizou para fazer esses cálculos ele utilizou a lei de coulomb ele utilizou a interação eletrostática né a interação eletrodinâmica a repulsão columbiana entre as duas cargas a carga positiva da partícula alfa com a carga positiva do núcleo então o modelo é baseado nessa interação e não na interação forte que é a gente vai ver que é o limite para que essa para que esse esse modelo essa teoria funcione né então você tem uma partícula alfa que vai interagir com determinado núcleo e aqui nós vemos que a a distância da trajetória da partícula para essa 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 linha que passa pelo centro do núcleo é chamado de um parâmetro b que é o parâmetro de impacto e a o ângulo de deflexão está relacionado a esse parâmetro de impacto quando você tem uma colisão frontal o parâmetro de impacto é zero né muito pequeno e aí o ângulo de deflexão será maior né então existe uma relação ele ele fez um uso dessa 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 desses cálculos e os seus resultados experimentais estava em concordância com os cálculos né e isso foi é brilhante é muito bem então o experimento de espalhamento do rutherford ele nos leva a a existência do núcleo mas também nos permite calcular o raio do núcleo veja o feixe que ele utilizou foi de partículas alfa com energia de 7,7 mev né da desintegração do bismuto 214 né quer dizer uma das fontes utilizadas foi o bismuto 214 que gerava um alfa com uma energia significativa uma energia mais alta e o alvo foi uma folha fina de ouro utilizou para outros elementos também mas vamos nos focar no nesse experimento utilizando o ouro bom ele entendeu que há o raio do núcleo é é a distância de máxima aproximação para uma colisão frontal então pensando numa colisão frontal que aquele parâmetro de impacto b é é pequeno né zero você vai ter é que a a você vai chegar a partícula alfa vai conseguir chegar numa maior aproximação do núcleo e isso vai estabelecer qual é o raio do núcleo então analise a seguinte conta a energia total antes e depois se conserva a energia total antes é para quando erra a distância da partícula a alfa com relação ao núcleo é grande elas estão tão longe que eu não terei nem a interação a energia potencial será zero e quando eles estão na distância de maior aproximação é eu tenho o que nós vamos chamar de raio do núcleo pelo menos por hora muito bem a a energia total é a soma da energia potencial com energia cinética quando o raio é grande a distância grande você tem que a energia potencial é nula não tem interação entre a partícula alfa e o núcleo do átomo a ser investigado e a energia cinética a energia cinética a energia cinética da partícula alfa né que é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado nem é a energia relativista a ser usada nesse cálculo então é a massa da da partícula alfa na verdade a gente vai entender a energia como um todo vocês vão ver no cálculo daqui a pouco e do outro lado do outro lado você só vai ter a energia potencial porque porque como eu estou definindo que esse raio raio do núcleo é a distância de maior aproximação será então quando a partícula alfa terá energia cinética zero né e aí sim ela vai ser defletida é devido à interação com o núcleo e qual é a energia potencial nessa distância vai ser a energia potencial eletrostática k né 1 sobre 4 pi epsilon zero que é a constante o produto das cargas dividido pelo raio essa energia eletrostática muito bem então eu tenho esse termo igual a esse termo e o que eu vou fazer é pegar esse esse raio do núcleo que está no denominador passar para o outro lado e esse termo que é a energia da partícula alfa e colocar no denominador então o raio do núcleo pode ser obtido simplesmente calculando o produto das cargas isso aqui é uma constante dividindo pela energia da partícula alfa e é o que nós vamos fazer colocando a carga é que maiúsculo né como a carga do do núcleo de ouro então veja a constante k é nove dez a nove newton metro quadrado por colombo a quadrado a carga da partícula alfa é dois ele tem dois prótons vezes a a carga fundamental né 1,602 10 a menos 19 do colombo e a carga do ouro é setenta e nove prótons ele tem setenta e nove prontos prótons vezes a carga fundamental por isso do quadrado aqui e isso dividido por 7,7 mev agora veja esse colombo quadrado vai cortar com esse eu vou ficar com um newton vezes metro ao quadrado newton vezes metro é joule então eu tô com uma unidade de energia dividido por outra unidade de energia distinta mas é energia o que vai sobrar é metro mas eu tenho que levar em conta essas diferenças de unidades então eu vou multiplicar isso por um ou seja um eletron volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 do joule com isso eu vou cancelar o eletron volt com esse eletron volt claro eu tenho mega né que é um 10 a sexta e é essa esse valor vai ser cancelado com esse quadrado né e isso simplificará o joule vai cancelar com newton vezes metro vai sobrar metro no numerador e o valor encontrado é de 3 vezes 10 a menos 14 do metro né então nós conseguimos com essa cálculo do rutherford calcular o valor do raio do ouro né é de acordo com essa definição do raio do núcleo né você calcula o raio do núcleo do ouro como sendo aproximadamente 3 vezes 10 a menos 14 do metro muito bem então o que nós estabelecemos de fato não é bem o raio do núcleo né o que nós sabemos é que o raio do núcleo de ouro não pode ser maior do que esse valor ou seja ele é menor do que esse valor esse valor portanto é um limite superior para o raio do núcleo de ouro agora analise o seguinte esse termo é a energia da partícula alfa um feixe com partículas alfa mais energéticas levaria a um valor menor e talvez penetraria no núcleo penetraria no núcleo a tal ponto que talvez esse modelo começasse a falhar porque porque esse modelo leva em conta a repulsão a interação eletrostática apenas e o núcleo como se fosse uma carga pontual mas entrando no núcleo talvez a gente vai começar a sentir a interação forte e aí o cálculo teórico do rutherford já vai distoar do resultado dos resultados experimentais né por conta de estar entrando no núcleo e sentindo a força forte então a força deixaria de ser dada pela lei de coulomb né e os resultados experimentais estariam em desacordo com as previsões teóricas então essa seria uma tentativa vamos tentar aumentar essa energia porque aí aumentando esse valor no denominador eu vou diminuir o raio do núcleo vou diminuir a distância e talvez aí sim eu me aproxime do valor de fato do raio do núcleo mas tem um problema né rutherford não podia aumentar a energia das partículas alfa porque porque ele trabalhava com fontes radioativas naturais né não era não eram partículas alfa aceleradas com aceleradores de partículas como é resultados posteriores pesquisas posteriores inclusive do próprio laboratório de ruto rutherford né vieram a nos oferecer né nos permitir investigar partícula resultados de espalhamento com partículas alfa mais energéticas mas o rutherford teve outra saída no lugar de usar o átomo de ouro ele usa um átomo de alumínio que tem 13 prótons apenas então você diminui no lugar de 79 é você vai ter 13 né então você vai diminuir o numerador e consequentemente você vai diminuir essa distância para o novo átomo né vai ser o núcleo do átomo de alumínio e talvez a gente consiga chegar no valor mais próximo do raio do núcleo de fato né então o valor de rn calculado dessa forma pode ser considerado o raio do núcleo quando os resultados experimentais começam a desviar das previsões teóricas essa é a lógica do rutherford e ele estimou com os resultados que ele fez para o alumínio que o raio do núcleo de alumínio fosse da ordem de um 10 a menos 14 do metro ou seja o limite superior era dado por essa por esse valor né o raio do núcleo não deveria ser do alumínio não deveria ser superior a esse valor deveria ser inferior a ele por isso a gente diz que é o limite superior e aí qual é o valor correto que nós entendemos com medidas mais precisas atuais o raio do núcleo de alumínio é 3,6 10 a menos 15 do metro ou seja três vezes menor do que isso está coerente né uma medida impressionante que o rutherford fez aqui um gráfico ilustrativo que mostra essa lógica esse raciocínio que a gente acabou de discutir né nesse eixo você tem a energia das partículas alfa em unidades de mev mega eletron volt né então você tem 15 20 e você tem uma várias medidas utilizando vários diferentes valores da energia da partícula alfa bom muito superiores àquele da partícula alfa do rutherford né mas aqui então são partículas provenientes de outras fontes talvez aceleradas com né provenientes de aceleradores de partículas e nesse eixo nesse eixo y nós temos a intensidade relativa do número de partículas alfa espalhadas para um determinado ângulo de 60 graus então para ângulos de 60 graus é com essa energia de partícula alfa eu tenho certo número relativo né para uma energia um pouco maior o número comparado com a anterior vai ser um pouco menor e assim por diante essa linha tracejada é o cálculo teórico do rutherford e você vê que para energias até o valor de 27 e meio mev a previsão teórica do rutherford consegue descrever muito bem os resultados experimentais porém quando você tem energia da partícula alfa maior do que 27 e meio os resultados experimentais são diferentes da previsão teórica baseada previsão teórica baseada na lei de coulomb ou seja acontece alguma coisa depois de 27 e meio valores superiores a 27 e meio que não é mais devido à interação eletrostática né já começam a ter efeitos a partícula alfa se aproxima tanto do núcleo de chumbo que é o que está sendo mostrado esse gráfico é de núcleo de chumbo né que os nucleons que que é nucleon nucleon é prótons e nêutrons é um termo genérico para prótons e nêutrons então os nucleons da partícula alfa começam a interagir com os nucleons do chumbo através da força forte tá então aqui você vê uma introdução à força forte nesse outro vídeo mas a ideia aqui é que aí o modelo de rutherford começa a falhar e você então pode determinar que quando a essa falha será definido o valor do raio do núcleo de fato né então aqui é uma outra medida da força em função do raio da distância quando a distância vai é ela é grande até um certo valor é rão essa a força é que descreve né o os resultados de espalhamento é obtido o pode ser obtido pela força colombiana né é em que é proporcional a essa quantidade né é proporcional por isso que você não tá vendo a carga da partícula alfa e quando você passa desse limite do r aí você já tem efeitos da força forte né que atrativa que tem outra dinâmica né e o que nos basta dizer é isso eu consigo determinar o raio do núcleo dessa forma muito bem agora veja o raio nuclear ele pode ser medido por medidas de espalhamento né né os experimentos de rutherford mas também pode ser pode ser medido esse pode ser obtido né por medidas de decaimento beta em nuclídeos especulares vou dizer o que que é nuclídeo especular agora todos os métodos para medir os raios nucleares mostram o seguinte que o raio é proporcional a ao número de massa elevado a um a 1 sobre 3 ou seja é proporcional a raiz cúbica do número de massa r0 é uma constante r0 é uma constante né então o raio é proporcional a raiz cúbica do número de massa você aumenta o número de massa você vai para núcleos mais pesados né e o raio vai aumentar mas vai aumentar de que forma com a raiz raiz cúbica desse valor do a e com uma certa constante né esse essa constante é obtida foi obtida para um dos tipos de medida eu vou fazer a comparação com alguns outros tipos de medidas além do medida de espalhamento muito bem o que que é nuclídeo especular que foi mencionado aqui são pares de nuclídeos em que o número de prótons de um é igual ao número de nêutrons do outro né então veja exemplo para exemplificar sempre né o oxigênio 15 ele tem 8 prótons e 7 nêutrons e o nitrogênio 15 ele tem 7 prótons e 8 nêutrons né então o número de prótons de 1 é igual ao número de nêutrons do outro né então o número de prótons de 1 é igual ao número de nêutrons do outro então você tem os dois sentidos aqui ambos são é o número a é 15 e portanto por essa fórmula o raio é o mesmo isso vai ser levado em conta na conta né então veja aqui agora é supondo a interação forte entre os nucleons independente do tipo de nucleon ou seja a interação forte não distingue próton de nêutron né próton e nêutron que são nucleons né são indistintos para a força forte o próton tem carga positiva o nêutron é neutro então eles são distintos do ponto de vista da interação eletromagnética mas não pela interação forte então vamos fazer essa suposição e daí a única diferença entre o oxigênio 15 o nitrogênio 15 é de natureza eletrostática não tem diferença de natureza da interação forte e daí a energia potencial eletrostática de uma esfera uniformemente carregada de raio r e carga total que é dada por essa expressão o é três quintos de k né que nós estávamos mencionando que é um sobre quatro pi epsilon zero vezes que ao quadrado a carga dessa esfera né uniformemente carregada dividido pelo raio da esfera é rão muito bem agora acontece que o oxigênio 15 é radioativo ele é radioativo e em sendo radioativo ele decai e ele decai em que ele decai no um nitrogênio 15 com um pósitron e um neutrino eletrônico né um pósitron e um neutrino eletrônico o neutrino eletrônico não vai carregar muita energia comparado com as energias envolvidas né então eu vou mostrar como vai ser a física para deduzir o raio do núcleo a partir desse processo para discutir um pouco sobre decaimentos em dois corpos ou em três corpos é tem esse outro vídeo que faz na introdução essa discussão e depois a consequência de termos um terceiro corpo que é justamente o neutrino mas vamos lá o que nos importa agora é que a diferença de energia entre o oxigênio 15 e o nitrogênio 15 ou seja a energia do decaimento ela pode ser dada pela diferença da energia potencial eletrostática de um com o outro então eu terei um delta u que vai ser o u do oxigênio 15 menos o u do nitrogênio 15 né que vai ter toda essa parte aqui como constante então três quintos de um um sobre quatro p a pessoa zero a carga e ao quadrado né é a carga fundamental porque o z vai estar dentro dessa parte o e ao quadrado dividido pelo raio o raio é o mesmo porque o número de massa é o mesmo né é isso tudo fica em evidência e aqui entre esse coxete você vai ter z ao quadrado né que é para o átomo de de oxigênio porque eu tô considerando z igual a oito né menos o valor de do z do nitrogênio que é sete então vai ser z menos um né porque eu mantive aqui z igual a oito então vai ser oito menos um sete sete ao quadrado tá bom essa é a energia do decaimento eu vou falar um pouco mais adiante a respeito disso então a medida da energia do decaimento igual a delta u fornecerá uma estimativa do raio do raio r então supondo uma distribuição uniforme de carga a medida da energia dos pósitrons esquece o neutrino né a medida da energia dos pósitrons que eu posso medir a partir desse decaimento para 18 pares de nucleos especulares não só esse 18 pares além desse processo outros 17 pares né de nucleos especulares esse essa medida mostra que o raio nuclear obedece qual equação obedece essa equação o raio é proporcional à raiz cúbica do número de massa em que o r0 é dado por esse valor em termos de ferme seja 10 a menos 15 do metro e a concordância desse resultado com o obtido por outros métodos e indica o que que a interação forte é a mesma para os dois nucleos oxigênio 15 e nitrogênio 15 ou os outros pares outros 17 pares que foram investigados por esse processo nesse nessa conta né nessa análise então a interação forte a mesma para os dois nucleos em todos os pares especulares e o que que é isso olhando isso com um olhar mais de particuleiro mais profundo ainda indica que a força forte é indistimente não distingue prótons e nêutrons porque o que distingue os nucleos é o número de prótons e nêutrons né bom uma outra análise agora fazendo espalhamento de elétrons por alvos eu não vou jogar uma partícula alfa num determinado alvo né que eu quero estudar a ser investigado eu vou jogar elétron e por que que isso é interessante como as forças nucleares não atuam nos elétrons o seu espalhamento será devido à interação colombiana apenas com a distribuição de carga do núcleo ou seja devido à distribuição dos prótons que estão lá né um exemplo é no um 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 acelerador né do 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 laboratório slack né que utiliza elétrons entre com energia entre 200 e 500 mev então nós temos um feixe de elétrons e só para você ter uma ideia elétrons de 500 mev tem comprimento de onda de de broglie de 2,5 10 a menos 15 do metro né isso é possível de ser calculado você tem a energia do do elétron calcula o momento e do momento você calcula o comprimento de onda e é 2,5 vezes 10 a menos 15 do metro ou seja um elétron com essa energia alta você consegue ter um comprimento de onda tão pequeno que esse comprimento nos permite explorar a distribuição de carga no interior do dos núcleos pela curva de difração né e a relação de difração o primeiro mínimo da curva de difração é dado por essa expressão né é clássica da 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 relação de difração o seno de teta é lâmbida proporcional a lâmbida por r teta é o ângulo de espalhamento lâmbida é o comprimento de de broglie e r o raio do núcleo e você chega nessa expressão utilizando espalhamento de elétrons por diferentes alvos o r é proporcional a raiz cúbica do de do número de massa a e o r zero é dado por esse valor um pouco distinto daquele mas significativamente é concordante né eles são são próximos e esse valor então está em concordância com os resultados obtidos pelo método do decaimento beta então esse é o método do espalhamento né de elétrons que nos leva uma precisão muito grande e pelo método do decaimento beta nós chegamos a esse resultado né com o valor do r 0 é um tá coerente com o outro né tem erros distintos mas está coerente e você consegue obter a mesma coisa com outro método que não não falaremos dele nesse momento falaremos em outro momento que é de atenuação de feixe de nêutrons um exercício para exercitar né calcule o raio do hélio 4 do núcleo né do hélio 4 e do urânio 238 né usando a seguinte equação que acabamos de ver se você usa isso o r 0 é 1,2 fermi né e o a vai ser 4 do átomo de hélio né do núcleo de hélio 4 elevado quer raiz cúbica de 4 isso vai resultar em 1,90 fermi 10 a menos 15 do urânio é 238 né o número de número a né o número de massa e aí você chega a 7,42 você vê que isso aqui é quase 2 isso aqui é menos que 8 então é um fator quase que de quatro vezes um núcleo bem pesado com um núcleo bem leve e o raio ele aumenta por um fator 4 apenas ou seja não é muito você aumenta muito o número de de massa mas o raio não foge muito do valor de algumas um valor em cima um fator menor do que 10 vezes 10 a menos 15 um outro exercício calcule o raio do oxigênio 16 usando a relação de difração abaixo com esse fator de proporcionalidade né para o ângulo de espalhamento igual a 44 graus um determinado segundo ângulo né de espalhamento resultando nessa constante aqui de proporcionalidade com elétrons de 420 mev você então vai passar o raio para o outro lado o seno de teta para o denominador e os passos são os seguintes você vai primeiro encontrar o momento do elétron para essa energia depois você vai encontrar o comprimento de onda de de broglie para aquele momento linear do elétron e depois você calcula o raio se você tem um comprimento você calcula o raio né só para você encontro facilitar né para você depois se você calcular o momento de disso daqui é próprio 420 mev por c porque porque um elétron tem uma energia de repouso muito pequena né o o lambda para esse momento é 2,96 ferme 10 a menos 15 do metro né e consequentemente jogando esse valor você encontra que o raio é 2,6 ferme do oxigênio né bom espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está estudando núcleo e muito obrigado bom